Novidades aí para a comunidade que joga Returnal. Saiu uma atualização chamada Returnal 2.0. Agora é possível parar, agora é possível pausar o ciclo do jogo sem perder a campanha, claro. Antes, quando você desligava o console e saía do jogo, você perdia toda a campanha. Agora é possível sim, simplesmente pausar o jogo, suspender o ciclo, sair do jogo, desligar o console e depois você volta para aquele mesmo ponto, certo? É interessante lembrar que essa possibilidade é única. Depois de você voltar para aquele ponto, ele automaticamente é excluído. Claro que lá na frente você pode fazer o mesmo processo, salvar novamente, mas tem alguns limites. Você não pode fazer isso em batalhas frenéticas contra chefões ou em algumas situações de vídeo de primeira pessoa. Mas já é uma grande evolução. Um outro ponto que trouxe para a gente é o modo foto. É um modo já muito conhecido ali entre todos os jogadores, que tem em grandes jogos. Agora veio também para o Returnal, foi incluído aqui nessa maravilha de jogo. Então você pode ali agora registrar aqueles momentos épicos, aquelas batalhas realmente dignas de registro. Ou algum ponto ali quando você estiver explorando e você achar interessante, você pode pausar o jogo e fazer toda aquela edição da foto. Você pode girar, você pode modificar a questão de luzes, de contraste, mudança de cores. É bem interessante, cara, certo? Então essa nova atualização será muito bem-vindo. Lembrando que a estrutura do Rogue Light não foi afetada. Aquela diversão que você estava procurando, aquele desafio que você estava procurando no Rogue Light não foi afetada. Há agora só a possibilidade de você poder pausar para dar uma descansada. Porque a batalha realmente é muito frenética. Valeu, galerinha, chama nos comentários. Tamo junto.